Boa noite a todas e todos, prazer receber, recebemos vocês aqui essa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao desembargador Ricardo Alberto Pereira, solicito ao cerimonial que conduz o nosso homenageado até a mesa. Vai, Marcos. Marcos. Acompanha ele, Marcos. Você é o cerimonialista. Gostou, não? Convido também, pra estar conosco, o desembargador Marcos Henrique Pinto Basílio, segundo vice-presidente do TJRJ. Desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, nosso Corregedor-Geral da Justiça, nosso amigo. Desembargador João Ziraldo Maia, vice-presidente do TRE, nosso tricolor. Tenho uma homenagem aqui ao Fluminense, em homenagem à Vossa Excelência. Convido a desembargadora doutora Renata França, para estar conosco à mesa. Por favor. O desembargador doutor Carlos Santos de Oliveira, para estar conosco à mesa. A nossa desembargadora doutora Letícia Sardas, seja bem-vinda. Doutor Gustavo Henrique Nascimento Silva, segundo vice-presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, AMAERJ, representando essa cerimônia, doutora Eunice Haddad, presidente da AMAERJ. Convido a todos que se coloquem de pé, para que possamos ouvir o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL O Fino Ipiranga, as margens plácidas, um povo heróico, um grado returbante, E o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu crei-or, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Vem teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, pela data, salve e sol Brasil com um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, ressonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada, entre outras línguas Do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tentando eternamente ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos ricos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, ventas estrelado Vente com verde e ouro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora A própria morte interadorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Antes de darmos prosseguimento Peço que possamos ficar de pé Para que a gente possa respeitar um minuto de silêncio Em memória do servidor Fábio Ronaldo Lotado na subdiretoria de cerimonial E também Em homenagem também ao doutor Mário Maza Tchau 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 Deus possa Consolar os familiares Mais uma vez eu quero aqui Saudar o nosso homenageado, doutor Ricardo Saudar o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso Saudar o desembargador Marcos Henrique Pinto Basílio Saudar o desembargador doutor Carlos Santos de Oliveira Desembargadora Renata França Desembargadora Letícia Sardas E o nosso segundo vice-presidente, doutor Juiz Gustavo Henrique Começo a minha saudação expressando o quanto me sinto gratificado e honrado Em realizar esta merecida homenagem ao desembargador Ricardo Alberto Pereira Pelo trabalho que vem brilhantemente desenvolvendo ao longo de toda a sua trajetória no judiciário Em especial desde que foi empossado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no mês de agosto deste ano Uma conquista seguramente, que seguramente exigiu esforços e demonstração de preparo, afinco e dedicação Este é um justo reconhecimento que a LERJ presta ao senhor, nosso amigo, doutor Ricardo Pereira E por extensão ao TJRJ Pelos relevantes serviços prestados ao Estado Não por acaso o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é considerado o tribunal mais produtivo do país E essa excelência se deve certamente ao seu qualificado quadro de desembargadores Os magistrados têm um papel fundamental no direito democrático à justiça Por meio de um judiciário que se pretende ser eficaz, sério e firme Nascido em Niterói, o desembargador Ricardo Pereira é graduado em Direito pela Universidade de Santa Úrsula E mestre em Sociologia e Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense Professor de Direito Processual Civil da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro E de outras instituições de ensino Ele atuou por 27 anos como juiz em várias comarcas Como Cabo Frio, Rio Bonito, Volta Redonda e Niterói E exerceu também a função de juiz de direito substituto desembargador na 20ª Câmara Civil Currículo que por si só dá a dimensão de sua valorosa carreira na magistratura Temos buscado contar sempre que possível com a participação do Tribunal de Justiça Nos principais temas debatidos na Assembleia Uma parceria colaborativa e harmônica entre os poderes Provamos, por exemplo, a restauração do quadro pessoal do TJRJ Voltamos ainda à criação do Programa de Residência Jurídica no âmbito do Tribunal de Justiça O fim das distinções entre entrâncias comuns e especiais Com o objetivo de valorizar a promoção das carreiras de juízes E a criação de novos cargos desembargadores Para concluir, gostaria de enfatizar a nossa confiança no Poder Judiciário Com quem o Legislativo mantém uma relação de profundo respeito E essa sintonia tem possibilitado importantes avanços em defesa do Estado Da democracia e principalmente na melhoria da vida do cidadão fluminense Portanto, presto aqui o meu sincero agradecimento Ao desembargador Ricardo Pereira e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Pelo que tem feito por nossa população e pelo Estado Desembargador Ricardo Pereira, o senhor é merecedor desta medalha E a maior honraria que essa casa pode prestar aos seus Parabéns, parabéns para nós É uma honra estar aqui podendo homenageá-lo Saudar a esposa do nosso homenageado, a Marça Leone Pereira Saudar Ricardo Cavalcante Pereira, o filho do nosso homenageado O sósia, tem o Gabriel Gabriel Pereira, filho do nosso homenageado Saudar César Gomes de Sá, diretor da Escola de Direito Celso Lisboa Rita de Cássia, vice-presidente do Conselho Fiscal da MAERJ Nosso amigo Álvaro Quintão, nosso secretário-geral da UAB Que não, que é vascaíno, mas que nos deu os dois grandes torcedores Para o nosso querido Flamengo Só um? Um está disputando ainda, é? Dois Dois Se o senhor quiser falar da tribuna, o senhor fique à vontade Eu, se me permito, eu falo daqui mesmo É uma pequena saudação Que eu já, de tanto frequentar aqui a alerje Eu já conheço o protocolo Sei que o orador não deve se estender tanto Então vamos lá Embora na última eu me estendi mais do que eu devido Mas eram seis homenageados, quatro presentes Mas vamos, eu quero saudar a todos Na pessoa do presidente da Assembleia Deputado André Siciliano E com isto eu já deixei registrado na última Quando estive aqui na última vez Homenageá-lo Apenas para ratificar Aquelas palavras que eu disse A respeito de vossa excelência Deputado Da Amizade que Que ficou bem Bem próxima Do poder legislativo com o poder judiciário Sua excelência, como eu disse É um caso peculiar Em que uma pessoa, pelo que sei O único deputado do PT Consegue Congregar tantos amigos à sua volta Tornando-se o presidente da Assembleia Tenho certeza que o seu sucessor Deputado Vai prosseguir na mesma linha Como vossa excelência Então, na sua pessoa Eu quero saudar todos os componentes da mesa E saudar também A todos os que estão aqui presentes Que vieram homenagear Este magistrado E especialmente amigo O desembargador Ricardo Alberto Pereira Para mim Desembargador Ricardo Alberto Pereira Meu chará Para mim é uma honra Vossa excelência Há tempos atrás Também já me honrou Me convidando Me indicando para saudá-lo Na época que tomou posse Na desembargadoria Naquela oportunidade Eu tive Pude ressaltar as suas qualidades Qualidades essas Que certamente foram Estão sendo reconhecidas Por essa casa Que representa o povo fluminense Com a outorga Do título Desse título A medalha Tiradentes Como máxima homenagem Do povo desse estado A uma personalidade O Ricardo É casado Com Márcia E Presidentes estão rindo Porque na última solenidade Eu confundi o nome E ao invés de falar Na Márcia Eu a chamei de Maria E aí imaginem o que foi O que foi lá no tribunal Mas foi um erro De digitalização Tenho certeza Porque o desembargador Ricardo Alberto Jamais faltaria A Márcia Sua esposa A quem eu tenho certeza Porque já me confidenciou O carinho E o amor Que deposita A ela E que lhe deu Dois filhos O Gabriel E a Maria Luísa Que eu não sei se está presente Não veio Certamente Lhe deu dois filhos Ricardo Ainda tem mais um Que é o Ricardo Que está ali Advogado Militante E que Há pouco Tinha me dito Que eu falava Do meu pai E ele disse Desembargador Eu também tenho Esse orgulho Que o senhor tem Do seu pai Eu tenho Também do meu E é para ter Ricardo Porque seu pai É uma figura Ímpar Como magistrado Como amigo Certamente Ele colheu Isso também Fruto dos seus Antepassados Dos seus avós Ildete E Sebastião Foram eles Que passaram Para o seu pai Essa Essa lição Esse caminho Que ele percorre De integridade De ética De amizade De lealdade E que nos Deixa Cada vez Mais próximos Eu tenho Muito prazer Muita satisfação O desembargador Basílio Há pouco Ricardo Fala em nome Do tribunal E eu aceitei Pela amizade Pela amizade próxima Que tem Com o Ricardo Alberto Porque queria dizer Isso Registrar Mesmo Essa homenagem É merecida O meu amigo Ricardo É daqueles Exemplos Para aqueles Aqueles que não Conhecem Tão proximamente Embora que a maioria Eu acho Que o tem próximo Tenham certeza De que ele É um exemplo A ser seguido Além da cultura Professor Acadêmico É um magistrado Íntegro Eu não sei Se é porque Eu destaco Tanto isso Nas minhas falas Porque eu prezo Muito A integridade A ética A correção E por isso Eu A gente escolhe Aqueles que a gente Quer ter perto da gente E eu coloquei O Ricardo Nessa condição Eu quero Tê-lo Perto de mim Sempre Para que eles Possamos seguir Sempre juntos Uma caminhada Que se vislumbra Pela frente Então são essas Senhor presidente As palavras Que eu gostaria De deixar E homenagear Esse amigo Tanto em meu nome Pessoal Mas também Em nome Da própria Instituição Que eu represento Que é o Poder Judiciário Do Estado Do Rio de Janeiro Parabéns Ricardo Homenagem Muito merecida Fique com Deus Estão conosco Também nessa noite Doutor Hariman Nosso amigo E a esposa Mauro Osório Nosso amigo Chefe Da nossa Instituição Que Fiscaliza E tem produzido Muito aqui Em relação A economia Do Estado Rio de Janeiro Também Marcelo Aida Subsecretário De Defesa Do Consumidor Da Prefeitura De Niterói Convido agora Para fazer uso Da palavra O desembargador João Ziraldo Maia Boa noite A todos Boa noite Senhor presidente André Siciliano Cumprimento Os desembargadores Renata França Carlos Santos de Oliveira Marcos Henrique Pinto Basílio Ricardo Cardoso Ao juiz Gustavo Henrique Nascimento Silva Representando aqui Toda essa nossa Linda magistratura Eu Falar depois Do desembargador Ricardo Ele praticamente Esgota Tudo aquilo Que a gente Quer dizer Aqui a gente Vai anotando As coisas Para falar E quando ele Começa a falar Você vai riscando No final Você tem um papel Todo riscado E não tem muita Coisa Para dizer Mas eu Antes de falar Alguma coisa Sobre O homenageado Senhor presidente Eu quero também Homenagear aqui Nós temos Uma preocupação Muito grande Presidente No judiciário Pela hierarquia Das decisões Um juiz Dá uma decisão Um desembargador Revoga Aí o juiz Cumpre O ministro Revoga Então eu Estou aqui Para cumprimentar A ministra Márcia Márcia Schulha Porque Mulher de desembargador É no mínimo Ministra No mínimo Ministra Os Filhos Gabriel Ricardo Fazendo falta Que hoje A minha filhada Maria Luisa Minha filhada Do coração Querida Mas Foi compreendido Aqui a ausência Dela E além disso Também Presidente Ele tem um filho Mais velho Que ele não Reconheceu Mas é um Tal de Marcos Júlia Que o senhor Conhece muito bem Eu não sei Como classificá-lo Mas eu acho Que seria um filho Mais velho Ou um irmão Não sei muito bem Mas falar Senhor presidente Do Ricardo Alberto É muito Fácil É um amigo Querido É sempre essa pessoa Que busca A conciliação É Sempre Essa forma Educada Tranquila De falar De tentar Resolver Os problemas E Excelente Magistrado Como já foi Realçado Aqui Mas Eu vou Procurar ser breve Hoje Que da outra vez Acho que eu também Falei demais Não é Eduardo Ricardo A gente sempre Se empolga E vai Falando Mas o O lembrete Aqui não me deixa Não me deixa Explodir Sobre o tempo De fala Logicamente Mas quero Acima de tudo Senhor presidente Parabenizar Essa casa E vossa excelência Principalmente Pela escolha Do nome de Ricardo Alberto Para essa homenagem O senhor fique sabendo Que o senhor está Homenageando A magistratura Como um todo Com essa lembrança Como tem feito Em relação aos demais Como já disse Aqui na outra Estão pensando Pessoas maravilhosas Que realmente Representam Muito a nossa Magistratura E Ao mesmo tempo Como vossa excelência Falou Quando Me convidou Para ocupar a mesa Também quero Prestar a minha Devida homenagem Já que o senhor Também me prestou Uma homenagem Que são os painéis Ali do Glorioso Fluminense Futebol Clube Aqui à esquerda Do nosso plenário Então Já vi lá Os apupos Da doutora Rita Então Parabéns Seu presidente Pelas duas coisas Pela escolha Do nome Do agraciado E pela Homenagem Que o senhor Prestou Não só a mim Mas a vários Que se encontram Aqui nesse plenário Muito obrigado O desembargador Marco Basílio Também Não posso esquecer Obrigado Presidente Obrigado a todos Passo agora a palavra A desembargadora Doutora Renata França Queria cumprimentar Todos os integrantes Da mesa Na pessoa Do nosso presidente André Siciliano Presidente da LERJ Que já deixa saudade Enfim Eu conheço o Ricardo O homenageado De hoje Um grande amigo Há 25 anos Nós Não podia nem dizer Desembargador Porque nos compromete Desde os tempos De Rio Bonito Quando eu era Promotora de Justiça E ele juiz titular Juiz cível E desde aquela época O Ricardo Tinha Características Que ele mantém Até o dia de hoje Um senso de humor Mordaz Irretocável E que Fazia sempre Ser divertido Trabalhar com ele E conviver com ele E O gabinete E o coração aberto O Ricardo Recebia Toda e qualquer pessoa Que batia lá Várias vezes Eu queria falar com ele Sobre um processo Assunto sério Ele tinha fila no gabinete Ele esperando Recebendo um por um E Ele podia sair tarde Chegar em casa Mais tarde ainda Ele nunca deixava de receber E acolher Quem precisava Quem precisasse De uma palavra de apoio Enfim Desde aquela época Surgiu da minha parte Um grande respeito E admiração Não só pelo juiz Que ele era Como Pela pessoa E pelo homem de família Que ele é Sempre foi um amigo Leal Um juiz competente Íntegro Ético E comprometido Verdadeiramente Com o mistério De fazer justiça Desde aquele tempo Ele como disse Tinha o peito E o gabinete E o coração abertos E sempre foi acolhedor Com as partes Com os juízes Com os funcionários E desde então Ele só se aprimorou Casou com a Márcia Com quem ele formou Uma família linda Junto com o Ricardinho Que eu conheço Desde bebê Desde aquela época Veio o Gabriel A Maria Luísa Que só os deixou Mais feliz Enfim E vou contar Um episódio engraçado Que eu passei Com o Ricardo Eu acho que Onde a nossa amizade Talvez tenha corrido Um certo risco Ele foi pegar Uma carona comigo Não sei se ele se lembra disso E eu chegando Depois de passar Vários momentos perigosos Ali naquela estrada Não sei se a gente foi jantar Ali por perto de Rio Bonito Ele quase pedindo Para sair do carro Eu não bati No caminho Mas bati na garagem Ele botou a mão Assim na cabeça Falou Nunca mais eu pego carona Com você A gente continua Amigo Uma carona Não mais Lembra disso Desembargador Mas continuamos amigos Desde então Graças a Deus O que prova O que prova O tamanho Da sua generosidade Enfim Amigo querido Você merece Todas as homenagens Parabéns Passou a palavra Tendo mais Renata França Um prazer Que está ao seu lado Quero cumprimentar Lá no outro extremo A minha colega E amiga Letícia Prazer Estar dividindo a mesa Com Vossa Excelência Cumprimentar O corregedor Desembargador Ricardo Cumprimentar Nosso segundo vice Desembargador Marco Basílio Cumprimentar Nosso homenageado Ricardo Pereira Cumprimentar Nosso grande amigo Ziraldo É um prazer Estar com todos Aqui Mas Se me permite Uma digressão Meu presidente Há Quinze dias atrás Se não me falha a memória Ou quase isso Eu vim receber A medalha Tiradentes Aqui E naquela Ocasião Me perdoe Eu senti Eu senti A nítida impressão Que Para sentar Nessa mesa Tinha uma condição Ser flamenguista Aí eu fiquei Bem quietinho Não vou dizer Para ninguém Que eu não sou flamenguista Hoje eu estou Mais aliviado Que teve uma homenagem Aqui ao Fluminense Então eu posso dizer Que eu sou botafoguense Eu acho que não me tiram Da mesa Por causa disso Mas desculpe A brincadeira Ricardo Um prazer É um prazer Muito grande Estar aqui É um prazer Muito grande Poder Acompanhar A cerimônia Dessa justíssima Homenagem Que você está recebendo Eu acho que não existe Pessoa mais apropriada Para ser escolhida Para receber A maior comenda Da nossa Assembleia Legislativa Que é A medalha Tiradentes Você Sempre foi Sob a minha visão Um juiz De excelência Um juiz Que realmente Merece Ser chamado De excelência Por tudo Que foi dito aqui Pela tua Pela tua Pela tua operosidade Pela tua Educação Pela tua Lenheza Pela tua Tranquilidade Pelo teu fino Trato com os advogados E com todos aqueles Que dependem Da estrutura do judiciário Então eu acho Que esses destaques Eles merecem Ser feitos Nessa oportunidade Porque dignificam A sua pessoa Mostram Que realmente Você É aquele Juiz Que Honra E dignifica A toga Que veste E eu sempre Me refiro A figura Do juiz Ricardo Porque Eu acho Que juiz É o nosso Título maior Você pode ser Desembargador Você não deixa De ser juiz Você pode ser Ministro Você não deixa De ser juiz Então eu sempre Me refiro Ao colega Chamando de juiz Porque eu acho Que é o título Maior que a gente Ostenta E com muito orgulho Eu também Ostento Mas Ricardo Você também tem Um destaque Muito grande No meio associativo O Ricardo Ele tem um trabalho Associativo Muito forte E através Desse trabalho Associativo Ele faz Ele traz Benefícios Para todos Os magistrados Ele traz Benefícios Para todos A sua atuação Perante a Amaerge E a sua atuação Muitas das vezes Em Brasília Sobre a forma Da defesa De nossos direitos Eu acho Que também Merece ser destacada Porque eu acho Que é um trabalho Que nós Do judiciário Pecamos Por não Prestigiarmos Mais Eu advogo Sempre a tese Que a magistratura Estadual Deveria ter Uma representação Fixa em Brasília Apenas Para olhar Pelos interesses Da magistratura E vossa excelência Com esse viés Associativo Eu tenho certeza Que um dia Talvez Possa Encampar Essa ideia E aí Vem A promoção Do doutor Ricardo Alberto Ao cargo De desembargador E hoje Nós ficamos Um pouco mais próximos Eu quero dizer Também o seguinte Eu nunca meço As amizades Pelo tempo De conhecimento Eu meço As amizades Pela essência Que ela representa E desde que eu conheci Ricardo Alberto A gente teve assim Uma empatia A gente teve assim Um entendimento Uma sintonia Muito grande E eu acho Que isso faz com que A gente se sinta Vamos dizer assim A gente se sinta Já conhecidos De longa data Quando a amizade É essencial Ela tem essa essência E aqui Eu destaco Para finalizar Que tudo isso Apenas Se aperfeiçoou Apenas ficou melhor Quando eu tive o prazer De conhecer A Márcia Pereira Uma mulher De fino trato Também Delicada Sabe se colocar E eu acho Que Para estar Ao lado Do Ricardo Alberto Você É a mulher ideal E ele Eu já falei isso com ele Ele muitas das vezes Me permitiu Observar O quanto Romântico ele é E eu as vezes Que eu não sou tanto Mas ele É assim Uma pessoa Que a gente pode Chamar de Romântico E o romantismo Dele Tem uma causa Essa causa A chama Márcia Por isso Eu lhe parabenizo E parabenizo Também Para finalizar Os filhos Que estão presentes Ricardo Pereira E Gabriel Pereira Infelizmente Não conheci Não tive o prazer De conhecer A Maria Luísa Mas deixo aqui O meu beijo Para ela também Ricardo Você é merecedor De todas essas comendas E muito mais Desejo a você Que a sua carreira Prossiga Que você seja Mais brilhante Que você tenha Mais sucesso E que nesse percurso Deus esteja presente Na tua vida Muito obrigado Chegou a hora Da A entrega Da Da medalha Quero fazer Quero convidar Aqui a senhora Márcia Schuller E Gabriel E o Ricardo Para estarem aqui A entregar O nosso homenageado A medalha Tiradentes O nosso homenageado A чего A A A A A E aí E agora passou a palavra ao doutor Ricardo Alberto Pereira. Se eu fique à vontade, que é não utilizada a tribuna. Boa noite. Começo saudando aqui o excelentíssimo senhor desembargador segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, Marcos Henrique Pinto Basílio. Vocês vão entender já já por que eu estou seguindo essa ordem. Senhor desembargador, corregidor-geral de Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. Dembargador João Ziraldo Maia, vice-presidente e corregidor do Tribunal Regional Eleitoral. Doutor Gustavo Henrique Nascimento Silva, segundo vice-presidente da Associação de Meios Estados Brasileiros. Dembargadora Renata França, minha querida amiga. Dembargador Carlos Santos Oliveira, que presidiu o Tribunal Regional Eleitoral, período que eu lá estive. Dembargadora Letícia Sardas, primeira mulher-presidente que dirigiu o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, doutora Rita Vergeti, que além de uma excelente juíza de família, é também minha comadre, não posso falar de dizer. E me permito saudar todos os advogados, aí uma questão de hierarquia, na pessoa do doutor Álvaro Quintão, secretário-geral da OAB, meu dileto amigo, minhas senhoras, meus senhores, minha esposa Marcia, meu filho Ricardo, meu filho Gabriel, a todos. E aqui eu começo o discurso formal saudando o presidente dessa casa, deputado André Siciliano, André Luiz Siciliano, que falou o nome corretamente, que mais que um deputado tem se mostrado um companheiro que serra fileiras ao lado do Tribunal de Justiça. Dembargadora Renata falou assim que já vai dando um arzinho de saudade. Não vai não, dembargadora Renata, que nós vamos seguir ele aonde ele for, porque ele tem o dom de ser um interlocutor entre os poderes. Isso talvez seja a marca do deputado André Siciliano e talvez seja isso um dos maiores motivos de orgulho que eu tenho ao receber essa medalha que eu agora mostro. De ter sido a indicação do deputado André Siciliano. Um homem que com o tempo de magistratura eu comecei a observar e ver que um homem, além de ser um homem íntegro, um homem probo, dedicado à causa pública, mas ele é, antes de tudo, um pacificador. Eu acho que o adjetivo que nós temos que dar, nós do Tribunal de Justiça, me permito, os governadores que acompanham essa mesa, temos que reconhecer, o deputado André Siciliano é um pacificador. Ele pacificou esta casa, ele pacificou as relações. E o desejo que eu tenho é que nos novos voos que ele está alçando, agora no nível nacional, né, que ele mantenha e consiga cada vez mais potencializar esse, que não vai dizer que é a sua função, esse é o dom, deputado. Esse é um dom que o senhor tem, que merece. E eu começo aqui saudando e agradecendo a presença de todos nesse espaço que é consagrada a liberdade e a sociedade, que é a nossa Assembleia Legislativa. Recebo nessa data a honraria maior desta Casa de Cidadania Popular, a Medalha Tiradentes, importante distinção que nos relembra o ideal do protomártir da independência do nosso país. Segundo a regra desta Casa estabelecida, se acomenda endereçada àqueles que tenham serviços prestados ao nosso Estado do Rio de Janeiro, ao Brasil ou à humanidade. Se é assim, senhores e senhoras, eu posso jurar, desde o dia em que fui aprovado no concurso de provas e títulos com o magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo tomado posse em 30 de janeiro de 1995, tenho sim me dedicado incessantemente ao bem comum de nosso querido Estado, assim o fazendo como magistrado deste Tribunal de Justiça e também nos momentos em que pude atuar junto ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado. Sempre busquei, tenho certeza, acertar em minhas decisões, tanto pelo bom direito como pela boa justiça, mas tenho a consciência de que sou humano e que, como tal, sou passível de erro. E se errei, peço a todos aqui minhas desculpas e assevero que, se eu deixei de acertar, eu estava sempre buscando realizar o que eu acredito ser o correto. Também busco, de forma firme e permanente, ser um bom exemplo de cidadão, de filho, de marido, de pai e até de professor. Assim, tanto no campo profissional como no pessoal, sempre busquei pautar a minha conduta dentro dos exemplos que recebia dos meus pais Sebastião e Udete, essa que me toma conta lá de cima, dos meus sogros Moair e Madalena, que junto com minha mãe lá ficam tomando conta de toda a família, da minha amada esposa Márcia, e todo mundo já sabe o quanto sou apaixonado, porque isso já foi revelado por todos, e até do meu cunhado Marcos, que todo mundo ri, mas que é um sujeito que tem um coração fora do padrão. Quem conhece o Marcos aqui dentro da casa, ele trabalha nessa casa, sabe o que eu estou falando, que é aquela pessoa que, se você precisar dele uma hora da tarde ou uma hora da manhã, ele vai estar pronto a ajudar sempre, essa é a característica dele. Esses exemplos que eu recebo dessas pessoas são exemplos de cumprir bem e fielmente os ensinamentos que Cristo nos ensina, quando afirma o seguinte, no livro da sabedoria, se alguém ama a justiça, seus trabalhos são virtudes, ela, a justiça, ensina a temperança e a prudência, a justiça e a força, não há ninguém que seja mais útil aos homens na vida. Esses exemplos que eu recebo são, na verdade, os dons que eu faço questão de deixar em favor de meus três filhos, Ricardo, que hoje advoga, Gabriel, que está se preparando para se tornar um médico veterinário, e Maria Luísa, minha pequena que não está aqui hoje, mas que talvez seja a que vá seguir os passos da minha estatura. Vamos ver. E para todos de minha família e aos meus amados amigos que têm a felicidade de carregar aqui meu coração, peço desculpas sinceras pelos momentos em que tive de honrar meu juramento de magistrado e deixá-los um pouco de lado para poder cumprir a minha missão. Mas, por favor, entendam, servir à causa pública é mais que um trabalho, é um exercício de cidadania, é um obrar de bem-querer ao próximo. Servir é ouvir os necessitados, servir é intervir em favor dos necessitados. Servir é haver os que litigam, servir é antevir as necessidades. Em resumo, servir é distribuir o bem para todos. E tenho certeza que, assim como eu, todos os homens que servem ao público, como são os honrados deputados desta Casa e aqui representados todos pelo presidente André Siciliano, todos os demais legisladores e detentores os mandatos dos poderes executivos, assim também o fazem. E também tem que colocar de lado os interesses pessoais e familiares para atender o interesse maior da sociedade, em especial daqueles que são injustiçados, sejam essas injustiças sociais, políticas ou jurídicas. Mas a nós, servidores públicos, cabe a nobre função de corrigir essas injustiças. Mas eu não vou me alongar demais. Na verdade, senhores, palavras não são suficientes e sempre irão me faltar para tentar descrever a alegria e a honra que sinto por poder ladear tantas figuras prominentes que, como eu, tenho a honra de poder ostentar essa tão importante medalha. Muito obrigado. Sigamos firmes em nossa missão de sempre buscar o melhor aos que necessitam de nosso atuar. Pois, como disse Rui Barbosa, eu não troco a justiça pela sorbeba, não deixo o direito pela força, eu não esqueço a fraternidade pela tolerância, eu não substituo a fé pela superstição, a realidade pelo ídolo. Muito obrigado, senhores. Obrigado. 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 finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar o nosso respeito e admiração ao nosso homenageado também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse a TV Alerj, cerimonial, segurança departamento médico departamento de som, comunicação social os nossos colaboradores do gabinete aproveito também para convidar todas e todos para que ao lado direito aqui do plenário vai ter um coquetel então desejo a todas e todos uma boa noite, para nós é uma honra poder homenagear ao nosso Ricardo e como eu falei há pouco aqui, há poucos dias poder homenagear também o Tribunal de Justiça então a nossa homenageada do dia a doutora Renata não estava mas já vamos marcar juntamente com a também doutora Renata Renata Gil mas para nós é uma honra nós que agradecemos nós nos sentimos homenageados poder homenageá-lo aos senhores e senhoras então nosso muito, muito obrigado obrigado pela presença de todas e todos e o nosso amigo Ziraldo está patrocinando um coquetel aqui na saída direita obrigado obrigado Obrigada.